E em louvor te adorar Meu coração eu quero As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero Viva o amor Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Que a mão do Senhor eu creio Que ela tem Vinte e quatro horas Sobre a vida de vocês Então louvo ao Senhor Eu gostaria que a igreja ficasse de pé Para nós orar por este casal Que o Senhor Vem cobrir mais e mais ele Debaixo das suas mãos Eu gostaria de chamar aqui a Lenilce Eu considero pastor como meu pastor Autoridade espiritual sobre a minha vida Apesar das minhas poucas rebeldias de vez em quando Ele tem tido muita tolerância comigo E muito amor E é isso que a gente Espera um do outro Como pastor Como nós também Como veias E que o Espírito Santo Venha trabalhar Em mim E neles também E tudo é para a honra A glória do Senhor E nós estamos Vem Vem Salve E chame Com o teu poder E batizas Vem Para nós Vem Estamos Vamos sermos atacados por todos os lados, por essa nossa esperança, precisamos de ti, precisamos de ti. Ouça a nossa oração, pois clamamos a ti, Jesus nosso Senhor.